Fala galera do YouTube! Vim trazer pra vocês mais um vídeo com dicas especiais Então assiste o vídeo até no final Tem bastante dica bacana aí Beleza? Deixe seu like aí no vídeo se vocês gostarem Compartilhe o vídeo também pra dar uma força aí Beleza? Vamos lá! Aí galera, mais uma aula aí O aluno tá rodando muito bem Vamos observar aí nos pontos que eles estão fazendo Parou alinhado na parada obrigatória Ponto importante Muita gente tá me perguntando sobre o 8 Eu vou falar pra vocês aqui do 8 O 8 tem que manter uma velocidade bem leve Quer ver? Ele vai acelerar Ele vai parar de acelerar Parou de acelerar Agora ela começou a perder em bala Ele vai acelerar de novo Acelerou de novo Parou de acelerar Aí vai entrar no labirinto com pouca velocidade Olha lá, perdeu a velocidade Olha como é que perdeu a velocidade Pra entrar nessa parte aqui Virou com a moto mais em pé no labirinto Como tá com pouca velocidade A moto tem que procurar ficar mais em pé Acelerou ali Moto em pé aqui Olha lá, viu? Virou bem devagar Olha pra frente E acelera na reta de novo E aqui ele vai fazer a curva Inclinando bem a moto Pra ela fazer a curva Agora vamos parar na rampa, tá? Fazer o processo lá da rampa Enquanto a mão Seta pra esquerda Olha pra trás Vambora Arrancou bacana Perfeitamente Depois eu vou fazer um vídeo detalhado aí Pra arrancada na subida Já tem vídeo aí Mas eu vou fazer Um outro vídeo Explicado detalhado lá na rampa, tá? Já tem vídeo meu no canal aí Mas tem muita gente que pergunta Pessoa que tá chegando agora no canal Aí eu vou tentar dar a dica diferenciada também Aqui tem que abrir, ó No primeiro Pra você ganhar espaço, ó No cone Tá? Virando pra um lado e pro outro, ó Sempre no meio Acelerou no final Fazer a curva ali com velocidade Essa última curva Pra chegar com estabilidade aqui na parada obrigatória Aqui Acelera, ganha impulso Pra você fazer essa curva Agora vai acelerar de novo Passar na prancha Passou na prancha perfeitamente O segredo de entrar na prancha É acelerar antes da curva Faz a curva com embalo Quando estiver terminando a curva Dá aquela esticada de novo Aí aumenta a aceleração Entra na prancha Depois aumenta mais um pouquinho Quando já estiver em cima dela Então são duas acelerações Que você vai pegar na rata É isso aí, galera Valeu Obrigado 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 Obrigado